Você está assistindo o especial Cultura em Campos, que destaca os melhores momentos desses 38 anos do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Neste bloco, vamos continuar acompanhando a participação do maestro soberano Antônio Carlos Jobim, na 21ª edição do mais importante Festival de Música Erudita da América Latina. Em 1990, Tom Jobim, acompanhado pela Orquestra Jazz Sinfônica, sob regência do maestro Ciro Pereira. Gravação exclusiva da TV Cultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.